Olá, boa noite. Está no ar mais um informe e-mail desta terça-feira, 5 de novembro de 2024. E vamos às notícias. A Agência Espacial Rússia anunciou nesta terça-feira o lançamento de 55 satélites à órbita. A Roscosmos afirmou que foi um lançamento simultâneo recorde de 51 dispositivos russos, dois pequenos satélites iranianos, um em parceria com a China e outro em parceria com o Zimbabwe. A embaixada de Teheran, em Moscou, explicou que os satélites iranianos são dois dispositivos privados. De acordo com o site do fabricante, ambos os satélites são utilizados nos setores de agricultura, transporte, meio ambiente e cartografia. O Irã garante que as suas atividades aeroespaciais são pacíficas e estão em conformidade com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Mas os governos ocidentais temem que a República Islâmica utilize tecnologias intercambiáveis, como as utilizadas em mísseis balísticos capazes de transportar uma ogiva nuclear. A inteligência americana investiga um e-mail russo suspeito de ter enviado a ameaça de bomba. Os funcionários da inteligência dos Estados Unidos estão examinando uma conta de um e-mail usando um domínio russo de internet com a fonte potencial de ameaças de bomba feitas nesta terça-feira em locais de votações na Geórgia. Os alarmes eram falsos. Um funcionário do governo americano disse que os investigados acreditam que pelo menos algumas das ameaças se originaram na Rússia. No entanto, os endereços de e-mail podem ser falsificados. Por esse motivo, as autoridades americanas ainda não confirmaram que as ameaças vieram da Rússia, disseram as fontes. Mas os investigados estão analisando o histórico da atividade da conta de e-mail para tentar determinar quem está por trás das ameaças. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu demitiu Yoav Galand, o ministro da Defesa, após meses de conflitos sobre políticas internas e diferenças sobre os esforços na Guerra de Israel. Em uma declaração gravada nesta terça, Netanyahu disse que durante os últimos meses essa confiança Israel Katz, atual ministro das Relações Exteriores, se tornará ministro da Defesa e Gideon Sarrar substituirá Katz como ministro das Relações Exteriores, informou o gabinete do primeiro-ministro ainda na data de hoje. Galand respondeu às declarações e decisão logo após se tornarem públicas, em sua conta no X. Ele disse que a segurança de Israel foi e sempre será a maior missão de sua vida. E na WPP Embreagens você encontra a solução completa em embreagens para a sua frota de caminhões, ônibus e máquinas agrícolas, com fabricação no Piauí e Pará e envios para todo o Brasil. Na WPP você tem atendimento personalizado de uma equipe técnica que avalia e fornece o componente necessário, garantindo eficiência e economia para a sua empresa. Além disso, oferece serviços de remanufatura e compras sucatas de embreagens. Ligue agora 86-3218-4499 e faça seu orçamento. WPP, a solução ideal em embreagens para a sua frota. Para mais notícias, acesse o portal mailnews.com e nos acompanhe aqui na nossa programação. Boa noite! Boa noite! Tchau, tchau.